Na capital devastada, graças a geradores, foi possível fazer contato com alguns brasileiros. Pela internet, o professor da Unicamp, Omar Ribeiro, que está no Haiti com um grupo de alunos, relatou a situação em Porto Príncipe. Estamos fazendo agora um trabalho de economia de água, de comida, de luz, de tudo. A gente pode estar com água, mas a gente não sabe quantos quentes a gente vai ter. Nós temos a água potável, que conseguimos comprar, que dá para uns três dias. Wanda, que mora no Haiti e veio visitar a mãe no Brasil, também conseguiu falar com a filha. Eu tenho que ficar satisfeita que minha filha, meu genro e minha neta estão vivos. A notícia do terremoto deixou todos que trabalham aqui na sede do movimento Viva Rio, a princípios. Desde 2004, a ONG desenvolve projetos sociais em Porto Príncipe. Nove brasileiros da equipe estão na capital do Haiti. Todos passam bem. O coordenador do Viva Rio fez contato com o filho, que faz parte do grupo. André Dávila desembarcou em Porto Príncipe uma hora antes do terremoto. Em entrevista à Globo News, ele contou como está a vida na capital do Haiti. A situação aqui é extremamente caótica. A gente foi buscar um estoque de mantimento e de água aqui para casa. Nesse trajeto, foi muito impressionante, porque não existe, nesse momento, uma lei vigorando aqui. Os carros andam na contramão, as pessoas estão deitadas pelas ruas, pessoas mortas, tudo desabado, pessoas gritando, tiro. Durante o dia todo, Catarine trocou mensagens com o ex-marido. Depois do terremoto, agora o medo é da violência. As pessoas já estão saqueando os mercados, assaltando, estão atirando na rua. Eles não têm nem como sair de dentro de casa, porque eles estão ouvindo barulhos de tiro o tempo todo. O presidente do Haiti, René Preval, deu uma entrevista no final da tarde para a TV americana CNN e falou sobre a situação em seu país. Vamos então à redação de Nova York, com a correspondente Juliana Morrone ao vivo. Juliana, pelo que você viu dessa entrevista, qual é a maior preocupação do presidente haitiano agora? Boa noite, Renata. Boa noite, Chico. Essa entrevista do presidente do Haiti foi muito emocionante. Ele estava no meio da rua, visivelmente, transtornado, tendo que tomar providências, sem ter como agir. Ele disse que a maior preocupação dele é que as casas que ainda resistiram desabem, provocando ainda mais vítimas. O presidente do Haiti disse que ele mesmo não tem onde dormir e também está preocupado, porque as pessoas já estão entrando aí no segundo dia da tragédia, o segundo dia desalojadas. Preval disse que ainda está tomando conhecimento da dimensão da tragédia. Ele quis evitar falar em números, mas segundo o cônsul do Haiti nas Nações Unidas, Félix Augustin, eu tenho aqui uma informação dele, ele disse que mais de 100 mil pessoas morreram. Isso é o equivalente a mais de 1% da população do Haiti. Juliana, a gente tem informação que há muitas ONGs, há muitas entidades de ajuda humanitária, de solidariedade que atuam no Haiti, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Como é que informações vocês têm aí sobre a ação dessas ONGs nesse momento, porque elas já estavam antes no Haiti? Chico, as informações são tristíssimas. Todas as imagens que a gente recebe do Haiti são desaladoras, tristíssimas, deixam a gente desolada. São corpos sendo empilhados. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse, por exemplo, que nenhum dos três centros de ajuda existentes está funcionando. A preocupação é com doenças infecciosas. A Cruz Vermelha diz que não tem equipamentos suficientes, nem sacos para transportar os corpos. Falta água e também há relatos sobre saques. Mais uma informação boa, um porta-aviões dos Estados Unidos vai chegar amanhã ao litoral haitiano e vai servir de base avançada para primeiros socorros, tem estrutura até para cirurgias de emergência. Obrigado, Juliana. Vamos aguardar, vamos torcer para que melhore a situação no Haiti. O Jornal Nacional termina aqui. Novas informações sobre a tragédia no Haiti. Você vê a qualquer momento em nossa programação e no Jornal da Globo, que começa depois de Festival de Sucessos. Uma boa noite para você. Boa noite.